Sete anos a bordo, nove idas para a Antártica, sendo seis delas como capitão da Fernandes aqui. Uma travessia do Pacífico, indo do Chile até a Nova Zelândia. Esse é o resumo da minha vida desde que eu comecei a aprender a velejar 12 anos atrás, quando eu tinha 35 anos. Apesar de eu ter começado a viver a bordo já com 40 anos, eu nunca realmente mudei de vida. Porque tudo que eu sempre fiz foi para buscar o meu sonho do que eu chamo de testemunhar a natureza. Uma das coisas que mais me perguntam é do que eu sinto falta da vida inteira. A vida a bordo tem restrições. E tem gente que acha que eu gosto das restrições. Não, mano. Eu não gosto das restrições. Eu não faço por causa delas. Eu faço apesar delas. Quem dera ter só a parte boa. A diferença entre a ousadia e a imbecilidade, ou seja, entre Amir Klink e o Padre do Balão, é só o resultado. As tempestades foram até hoje as situações que me levaram mais próximas desse limite. Eu já peguei umas coisas feias, mas até hoje, claro, se eu estou aqui para contar a história, é porque eu me saí bastante bem. Mas, mano, nenhuma tempestade, por maior que ela seja, te prepara para a próxima maior que ela. Eu nunca corri uma maratona. Aliás, eu nunca fui muito dos esportes. Mas eu sei que antes de correr a primeira maratona, ninguém se prepara correndo 40 quilômetros. As pessoas correm 28, 30 quilômetros. As tempestades é a mesma coisa. Você pode até se acostumar com 60 nós de tempestade, que é bastante. Mas nenhuma tempestade de 60 nós te prepara para quando chegar a de 80 nós. As tempestades, elas são uma maldição e uma bênção. Ao contrário de uma maratona, na tempestade você não pode parar de correr, você não pode passar a caminhar para descansar. Você tem que enfrentar e tem que dar tudo o que você tem. E você só vai poder descansar quando a natureza permitir. O bom é que você descobre que o seu limite é muito além do que você achou que era. E a casca engrossa para a porra. A gente não tem que ter medo da tempestade. A gente tem que idealmente ter um barco bom e tem que estar o mais preparado possível que a gente é capaz de estar. Se eu pudesse escolher, eu não navegaria mais em tempestade. Todo mundo conhece o ditado mar calmo, nunca fez bom marinheiro. Mas acho que eu já peguei minha cota de mar grosso. Quando eu vou usar água para qualquer coisa, como por exemplo a lavar louça, já é instintivo que eu tenha que economizar ao máximo a água, porque ela é o bem mais precioso a bordo. Durante a navegação, o protocolo de uso de água é, se o fio de água que sai aqui da torneira não for fino o suficiente para passar aqui dentro desse espaço formado pelos meus dedos, sem tocar neles, já está gastando água demais. Mas o bagulho fica tão entranhado, que mesmo que eu esteja em porto, com água disponível na mangueira para encher os tanques a qualquer momento que eu quiser, ainda assim, se eu não seguir esse protocolo do fiozinho, a sensação é que eu estou botando a sobrevivência em risco. Agora, por exemplo, eu estou numa fase de desperdiçar água, porque eu quero gastar bastante para lavar, para circular bem a água dos tanques. É tão estranho quando tem tanta água circulando assim. O banho a bordo é aqui, sai um fiozinho de água, molha o corpo, fecha, ensaboa, enxágua, um fiozinho de água e acabou. Se tem uma coisa que eu sinto falta a bordo, é tomar banho com água abundante. E esse pensamento do uso dos recursos a bordo se aplica absolutamente tudo, para a eletricidade, para o uso do gás, para esquentar a comida ou até para esquentar a água do banho. Tem hora que eu me pergunto se eu sou muito paranoico de viver assim. Quando eu fico ancorado, que não é o caso agora, porque eu estou atado em Porto, o acesso à terra tem que ser sempre por bote. E é sempre uma preocupação, onde o bote vai ficar, se ele vai ficar seguro, se ele pode ser roubado, o que já aconteceu duas vezes. Quando você está ancorado, mesmo estando a bordo, é uma preocupação, por exemplo, quando entra uma frente fria, para saber que a âncora está bem firme e o barco então não vai sair da sua posição. Mas quando a gente quer passar alguns dias fora do barco, é uma preocupação ainda maior. Estar atado aqui a um porto, a vida é bem mais tranquila, mas ainda assim também tem preocupações, se o barco está bem atado, quando vai entrar algum vento forte, a gente tem que se ausentar também. Sei para me exercitar, também é bem mais tranquilo quando eu estou atado em Porto, Mas eu preciso confessar uma coisa, eu sinto uma falta danada de quando eu morava em um apartamento, que para sair bastava trancar uma fechadura só. Uns dois dias atrás, chegou uma mensagem da direção do porto, avisando os barcos para se certificarem que as amarras estavam bem firmes, porque vinha vento forte por aí. O vento chegou hoje, mas aqui no porto dá para ver que até que está bem tranquilo. Mas olha o que está rolando lá fora. Tem um ditado que fala que os barcos estão mais seguros nos portos, mas não é para isso que eles foram feitos. Apesar de eu ter uma máquina de navegação, de enfrentar tempestades, e apesar de eu já ter olhado Netuno no fundo dos olhos, eu preciso confessar que eu estou feliz de estar aqui dentro e de não estar lá fora navegando agora. E aí 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 Mas pensando nos aprendizados dessa vida a bordo, E aí E o quanto ela me aproxima do meu grande sonho de fazer minha própria expedição de voltar ao mundo, para mergulhar e documentar os lugares mais incríveis do planeta, A lição que fica O que fica entranhado dentro do meu ser Enquanto eu sigo por esse caminho Que mais parece um labirinto Para poder atingir o meu objetivo É que a vida a bordo É foda E se você está se perguntando Se é foda de bom ou foda de ruim Tem alguma dúvida? É foda de bom pra caralho Para as pessoas que perguntam Como contribuir com o canal financeiramente A forma mais intensa É contratar o Almos Arpens aqui para fazer palestras Tem muitos causos de motivação Liderança, organização, aprendizado e ensino Para quem se pergunta Por que o canal Almos Arpens não tem um apoia-se A razão é muito simples Porque eu não tenho regularidade de publicação Teve momentos já que eu publiquei um vídeo por semana Por muitos meses E teve momentos que eu fiquei alguns meses sem publicar nada Então eu acho que fazer um apoia-se Eu vou acabar frustrando certas pessoas Que estariam esperando uma regularidade Que o canal pode não vir a ter Talvez não por enquanto Eu espero que no futuro eu consiga Então de forma individual A forma de contribuição dentro do Brasil É através da chave Pix Que é Pix Arroba Omosarpens.com E para quem está fora do Brasil A melhor forma é através de um Gift Card Na Amazon Americana Você entrar na sua conta Coloca ali Gift Card Quando pedir o e-mail do destinatário Você coloca Pix Arroba homozarpins.com Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero você na próxima história.